Fim de ano, época de realizar todos os nossos desejos. Na Pé Jovem você encontra os calçados mais desejados. Tênis, sapatos femininos e masculinos. Compre no cheque para 120 dias. Pé Jovem. Loja Camelô, película de vidro, apenas R$ 9,99. E no dia 16 de dezembro, a Loja Camelô terá uma grande surpresa para você. Aguarde! Nesta última sexta-feira, dia 4 de dezembro, por volta de 6 horas da manhã, a Polícia Militar de Guaxupé e Guaranésia participaram de uma operação conjunta com a Polícia Federal de Varginha. Sendo que no bairro Nova Floresta foi cumprido um mandado de busca e apreensão, onde a Polícia Federal prendeu um suspeito de tráfico de drogas, além da apreensão de dois veículos e celulares pertencentes ao mesmo. Não tivemos informações do nome do suspeito e nem mesmo do endereço onde ocorreu a operação. O boletim de ocorrência foi feito pela Polícia Federal de Varginha, onde foi levado o suspeito e os materiais apreendidos. Música 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 Música